Aaaaaaah Tchuuu Ainda varei, ainda subi, menino, ó De novo, ó Pra mostrar que não é cagado Aaaaaaah Tchuuu Ha 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 Se você procura gift card pra qualquer plataforma virtual O Rei dos Coins é o único que te oferece com a maior agilidade, segurança e o melhor preço da internet Valeu, rapaziada, beleza, mano? Como é que cês tão? De boa? Eu tô suave, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, tá, mano? E hoje eu vou fazer um segundo episódio Disso aqui que cês gostaram, eu fiz da outra vez É o zerando o Block Dash, o primeiro cara a zerar o Block Dash Com a skin do surfista do Apocalipse, tá, mano? Que é esse doidão aqui, muito brabo, mano Muito louco Sai surfando tudo, fazendo burla, que é uma maravilha Prancha, saindo fogo pra tudo que é lado Eu vi que cês gostaram muito daquele vídeo Então hoje eu decidi fazer, é, eu zerando aqui O Block Dash com a skin que, na minha opinião Vai ser a mais top Dessa nova atualização 0.46 por enquanto, tá? Dessas skins que já apareceram aqui no beta pra gente, tá? Que é justamente a patinadora, tá, mano? Ou patinador, né? Eu não sei o que que é Mas enfim, é a skin do Velocity, tá, mano? Essa skin tá muito top, rapaziada Essas coresinhas dessa skin aqui Combinam muito lá dentro do Block Dash Vocês vão ver no decorrer desse vídeo E essa pose do boneco ficar parado já Só aqui, ó Só no... Pá, no gingadinho aqui, ó Jogando pra lá e pra cá Flexionando o joelho Mano, essa pose aqui tá muito top Quando fica parado A animação quando o boneco pula E a animação quando o boneco corre, velho Tá muito fantástica Tá fenomenal Tá muito top Na minha opinião, é mais bonita do que as outras Apesar de que as outras também são bonitas E essa skinzinha de pegada aqui Que tá absurdamente incrível Com essa skin Que eu tenho quase certeza que é Essa skin de pegada é dessa skin Beleza? Então, mano Se você gosta desse vídeo Quer que eu traga mais vídeos também em futuro Estrela no Block Dash aí Com várias formas diferentes Com skins diferentes Você deixa seu like aí agora No começo do vídeo, tá, mano? Pra você não esquecer Já se inscreve no canal Se ao acaso você não for inscrito Eu acho que você é inscrito Mas se ao acaso você não for inscrito Você se inscreve Ativa o D-Caraca Tem que assinar a letra E vamos lá Bora pro Block Dash então, doidão Olha só, rapaziada Olha só que maravilha Que é isso Mano, olha isso aqui Dá um zoom aqui pra vocês verem Ó, ó Muito bravo E ó, tem mais, ó Deixa eu subir aqui pra vocês verem Ó, ó Tá sentindo a energia Mano, velho Essa atualização Dá um salve pro vídeo aí, Gustavinho Boteco Salve Você vai ficar vivo, Gustavinho? Lógico Você promete que você vai ficar vivo Pra eu poder zerar o Block Dash? Pra gente zerar o Block Dash? Tá, então tá bom, rapaziada Vocês confiam no Gustavinho? Se vocês confiam Comenta aí, confio Eu não tô confiando muito não, tá? Tô confiando muito não Porque o Gustavinho ultimamente tá cansado, velho Tá cansado Isso tá um boteco Que pelo amor de Deus Mas tá bom Vamos confiar no Gustavinho Eu vou virar super saiadinho aqui, ó Prisa Por que você matou o curirinho? Eu estou nervoso Mano, eu não sei se é impressão minha, Gustavinho Mas eu tô achando fácil de varar bloco aqui nessa versão Eu não sei se é a versão ou se é a skin O que você acha? Aqui, rapaz, ó Ó, eu varei o bloco, ó Ó, eu varei o bloco Ó, o Gustavinho Vou varar o bloco aqui pra você, ó Um, dois, três e... Tchau, tchau Eita Um, dois, três e... Eita Pera aí, eu vou varar aqui, ó A... Ainda varei, ainda subi, menino Ó, de novo, ó Pra mostrar que não é cagado Caraca, Gustavinho Eu tô muito roubado Faz o rafis, por favor Por favor Ufa Nossa, eu tô muito bom de varar bloco Nossa, Gustavinho Eu tô um mito do varar bloco, véi Ó, ó Ai, calma aí Você me atrapalhou, ó Nossa, eu tô parecendo uma Scania, véi Ó Ó Nossa, velho Que isso, Gustavinho Eu tô um mito das bolhas Vai, quebrei em cima pra você aí, ó O boot, velho, da Garena Eita Que isso, que isso, que isso Poxa, eu buguei totalmente a animação do bagulho ali, fé Caraca Ué, como é que eu fiz aquilo? Ó, ó, de novo, de novo Que é pra mostrar que não é cagado Ah, agora eu errei Não, uma hora eu errei Ah, eu acertei 30 vezes seguidas Gustavinho do céu Ah, é muito bote, rapaziada Eu tenho igual Eu avisei, né, rapaziada Eu avisei Eu falei pra vocês Que o Gustavinho tá parecendo uma estátua O bicho tá parecendo uma pedra Jogando o estambulgaz, tá? Mas Ah, ah Vai tomando Rapaziada Como eu bem havia dito pra vocês, né Eu falei pra vocês que o Gustavinho tá parecendo uma estátua humana, né Pra jogar isso aqui Esse menino tá parecendo uma pedra, né Mas Olha Ah Nossa, Gustavinho do céu Você tá só o ó, véi Você tá só o suco Mas tá bom, Gustavinho, ó Se liga Fica perto de mim aqui que eu vou virar super saiadinha Eu vou te passar os meus poderes, ó Eu trago essa saiadinha Bom, rapaziada Como vocês puderam tá vendo aí, né Eu avisei, tá Eu avisei Quem avisa, amigo, é O Gustavinho tá parecendo uma estátua humana Jogando esse jogo Mas tá tudo bem Ó, Gustavinho Eita, poxa, que varada incrível Eita, poxa, que varada incrível Mano, essa skin tá varando mais, Gustavinho Sério mesmo Essa skin tá varando... Estátua de quê? Eu sou uma estátua de ouro, fi Ah, é vermelha? Com essa cabeçona desse tamanho? Ah, pô Tá ligado, né É porque ninguém me limpou, né Passaram os cadáveres aí De destruir Jogaram Jogaram uma checa vermelha E daí, né Tá, tá Tá, entendi, entendi Mano, deixa eu ver se eu consigo bugar Igual eu buguei daquela vez, ó Soltei o saiadinho Ah, não, pera Não deu certo Mano, a única A que eu consegui foi essa daqui, ó Mano, peraí Como que foi que eu consegui bugar A animação, velho? Peraí, eu vou fazer um rapidinho Aqui é China, aqui é Tommy Aqui é China e Tommy Faz burla não, Gustavim Gustavim, não faz burla não Não inventa moda não Inventa moda não Faz o básico, velho Faz o básico Ó, mano, como que eu consegui? Você conseguiu bugar o emote, Gustavim? Eu consegui um emote, velho Não, não Bugar o emote, eu quero dizer É o seguinte É, você usa o emote Eu ando com o emote ligado Isso, isso Como que faz? Como que faz? Eu consegui bugar uma vez Na passada também Eu só, tipo, uso o emote Aperto o pulo E daí às vezes fica mudando Será? Eu acho que tem um método mais 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 certo de fazer Não é na sorte não, mano Eu acho que tem A maioria Vai, quebrei por cima aí pra você Porque você é um boot da Garena Fiz aí, ó Não fez não É bug visual Tava só na sua tela Tava só na sua tela Na minha você tava normal Eita Eita A hora que você conseguiu bugar E você me fala Que eu te falo Porque aqui, aparentemente Você não tá bugando Nenhuma vez, não Tá normal Vai, Gustavim Vai, Gustavim Emote Passa, Gustavim Emote, velho Eu vou fazer bulha aqui, rapaz Porque eu sou o patinador Velocity das bulhas Bulísticas, ó E aqui eu só tome Ai, Gustavim Ó, vou subir ali Vão um louco, velho Nossa, velho Essa bulha aqui Acho que é a mais roubada do jogo, mano Na moral mesmo É surreal, velho Conseguiu nada? Não, eu tento uma vez É, eu tô vendo Eita Pera Pera aí Eu fiz uma vez só também Ah, Gustavim Você tá vivo, né? Não Eu acho que eu tô Ufa Beleza, beleza, beleza Pera, eu vou tentar bugar na próxima Na hora que passar essa parede Tranquilo Beleza, deixa eu ver uma coisa Uai, velho Uai, não consigo não, Gustavim Caraca, velho Não tô conseguindo bugar, feio Bom, pelo menos você já ficou mais tempo vivo Do que da outra vez Deixa eu quebrar aqui pra te ajudar Porque se não Ai, o Spin tava me seguindo, velho Ah lá, eu não tô conseguindo não, menino Bora Mano, essa patinzinha é muito brava Qual que você achou a skin mais da hora aqui desse beta, Gustavim? Acho que é essa daí, mano Essa aqui é muito louca, né, velho Conseguiu? É bug visual É bug visual Só pra você que fica mesmo Peraí, eu vou quebrar em cima pra você Como é que é? Ó, peraí Eu vou confirmar Não entendi nada que você falou Como que é? Como que é? Você dá um pulo Daí você dá um dash E usa o emote ao mesmo tempo Daí você já cancela na hora Dá um pulo, um dash e um emote? Aham Ah, é mesmo Não, mas mesmo Não, não, não é não Eu consegui um monte de vezes aqui Não, mas eu não tô conseguindo andar, não Não consigo sair Pera Pera, pera, já sei Calma, ó Pulei, usei emote de... Não, não deu Pera, eu vou quebrar Porque você tá meio boteco Ó, se liga Pulei, usei emote de e-dash Não tô... Alá Mas é visual, né? Você não viu o meu, né? Não, não vi pra isso Ah, então é isso mesmo Ó Ah, é isso mesmo, Gustavinho Pula Solta o emote e dá o dash, né? Pera Desculpa Eu não fui Pera, vou tentar mais uma vez Ó Pula Não, não deu Calma Foi, foi, foi Alá Super Saiyajin fazer... Eita Só que não saiu o efeitinho Seria da hora se tivesse saído o efeitinho Caraca Pera, eu vou tentar Vou tentar Pula, usa o emote e dá o dash É Beleza Vou por cima aqui Só pra pegar uma vantagem Só que eu tenho que dar um dash E o emote cancela Pera Ai, 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 ai Que doideira, velho Novo bug, pode botar aí na minha foto Novo bug, é, tá aí Gustavinho bugs, ó Pulou Alá, velho Eita Caraca, que da hora, mano Pera aí Pera Por que que tem hora que não vai? Eu não sei Eu tô conseguindo fazer toda hora Como que você faz? Me explica certinho Ah, não Eu acho que tu tem Tenta só dar um pulo Daí eu uso o emotivo no ar e cancela Não, não dá Ó, super saia de entorno É, tem que pular, dá um dash E o emote cancela Vamos lá, começa o no ar Ai, agora sim Pera Aê, zeramos? Ou você morreu? Zeramos, é Zeramos Atravessou o chão Mano, mas acabou que eu não entendi Então o bug, será que pula, dá um dash Salta a dança e cancela? O seu emote cancela É certeza mesmo, será? Sim, eu fiz um monte de vezes Hum, coisa boa Bom, rapaziada Com a glória de Deus O Gustavinho conseguiu ficar vivo comigo aqui Pra gente conseguir zerar o bloco dessa aqui Com a skinzinha do Velocity Que é o patinhador mais brabo do Stormleguz Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like aí Comentar o que você achou dessa skin Insanamente incrível E ainda de brinde Nós pegamos aqui Descolamos um bugzinho maroto Pra você sair soltando emote Igual o dos estapé do Free Fire Demorou? Vou ficando por aqui Tamo junto Valeu, falou E eu fui E eu fui E eu fui Transcrição e Legendas Pedro Negri